Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa RSU Entrevistas, hoje sem entrevista, pois é, RSU Entrevistas sem entrevista, faz parte, e estamos aqui com você para falar sobre determinados assuntos que é importante. A todos vocês, muito obrigado, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, compartilhe com seus amigos, pois os seus amigos também são muito importantes para cada um de nós. Mas só para fazer um registro aqui importante, nós estamos no ano eleitoral, muitos ainda não se tocaram, principalmente os candidatos e suas equipes de apoio que pensam em eleger seus candidatos, ou seu próprio candidato, seja ele o vereador ou prefeito, muitos estão começando atrasados, isso mesmo. A eleição se começa, claro, logo após uma eleição já se começa outra. Mas aqui, principalmente na nossa cidade, Morro da Fumaça, aqui na região a gente percebe que estamos ainda muito devagar, muito lento, claro, mas é importante começar então a fazer o trabalho de pré-campanha, porque não é trabalho de campanha ainda, mas pré-campanha, ou seja, os candidatos precisam se apresentar como pessoas possíveis de ser candidatas. Por isso que é importante já começar o trabalho de preparativo. Eu falo isso com experiências de três eleições, claro, fui candidato a três eleições, muito novo ainda e inexperiência, mas foi o suficiente para me ter alguma experiência, ou uma boa experiência, principalmente nós aprendemos com as derrotas. Nas três eleições, não consegui alcançar os votos suficientes para assumir uma carga, uma vaga no, um cargo no legislativo, uma vaga no legislativo. E isso me trouxe grande aprendizado, por isso que eu sou autoridade para falar para você daquilo que não se deve fazer numa campanha. Isso? Então hoje eu quero dar algumas dicas para você que é importante. A começar. Na última eleição que eu fui candidato a vereador em 2012, já existia a internet e eu não usei essa máquina toda poderosa que estava ao meu alcance para poder disputar de igual para igual com outros candidatos que tinham um poder aquisitivo bom, tinha dinheiro possível de fazer uma boa campanha, uma estrutura boa de campanha e angariar os votos. No entanto, como a nossa equipe não tínhamos dinheiro, então nós fomos disputar da mesma forma que eles, fazendo visita com outros candidatos e acabamos dando com os burros na água. Por quê? Se nós tivéssemos usado naquele momento esse instrumento que temos aqui hoje para poder equilibrar a campanha, certamente nós teríamos alcançado um resultado bem melhor, bem mais positivo do que aquilo que nós alcançamos. E essa eleição vai ser a eleição justamente das redes sociais. Claro. Das redes sociais. Por quê? Porque as pessoas vão votar em você é aquela que tiver informação sobre você, sobre a sua proposta, sobre a sua vida, quem você é. Você pretende ser candidato? Você pretende ser candidata? Você está aí num grupo de apoio de algum candidato? Pois bem, é importante fazer esse raciocínio. Você quer ajudar o seu candidato? Então é importante já fazer essa discussão com o seu candidato. Essa eleição, ela está provada que não vai ser uma eleição do Toma Lá da Cá. Isso vai acontecer, porque, por exemplo, na cidade de Morro da Fumaça, nós estamos de um lado uma sigla partidária, fortíssima, do outro lado outras siglas, são duas siglas que predominam aqui na nossa cidade, não vão necessitar partidos, e depois tem outros partidos que têm uma faixa de voto aqui, outra ali, e que para alcançar algum resultado melhor precisa estar na coligação, precisa estar fazendo coligações, principalmente para prefeito, né? Preciso indo para prefeito. Agora, para vereador, cada um vai sair com a sua nominata, agora não há mais possibilidade de ser, a legislação não permite mais que se faça coligação para vereador, então cada partido terá que ter a sua nominata, ou então não vai ter, né? Para poder alcançar o número de votos suficientes para eleger os seus candidatos. Então cada partido vai ter a sua nominata de vereadores. E, claro, todo esse programa vai ter no mínimo 10 candidatos a vereador, quem puder ter. Quem não puder, dificilmente vai conseguir eleger um vereador sequer, né? Quem não tiver 10 candidatos, pelo menos, 10 candidatos e que tenham votos, né? E que tenham estrutura de voto, certamente não vai conseguir eleger ninguém. No entanto, o candidato a prefeito pode sim fazer coligações, os partidos podem fazer coligações. E, como falei, aqui tem dois partidos fortes que a votação é muito parecida, né? Isso é tradição já, muito parecida, quantidade de votos, de eleitores, de filiados, enfim, né? Apoiadores. E por isso que a eleição aqui em Morro da Fumaça, só para você ter uma ideia, é uma eleição muito equilibrada. Mas tem aqueles votos vulneráveis, que são, por exemplo, aqui hoje de 9, que vai votar aqui, sempre vota aproximadamente 9 mil, de 9 a 10 mil eleitores, mas tem aquele eleitorado vulnerável, aquele que não está nem aí para a coisa, aquele que não quer nem saber, quer saber de ganhar alguma coisa, né? Quer saber de ganhar alguma coisa, senão ele não vai votar. Então, esses são os votos, ou mesmo que não ganhem, estão ali sem ter muita noção da política, de como é que isso funciona. Essas pessoas vão votar naquele que passar maior informação e estiver mais próximo dele, né? Mas essas pessoas, só lembrando, todos têm celular, todos têm internet, todos estão nas redes sociais. Diferente de outras campanhas, não é verdade? Ah, de 4 anos para cá, a internet se tornou muito popular, muito popular mesmo, e os candidatos que estão conseguindo alcançar resultados são aqueles que estão distribuindo as suas propostas através das redes sociais. Torna-se uma campanha mais barata e, ao mesmo tempo, trabalha com uma coisa fundamental na vida de qualquer eleitor, que é a informação que chega até ele. Por isso que as informações, elas são importantes. E agora, com as redes sociais, da forma que está popular, fica mais fácil fazer campanha, porque nem todo mundo vai conseguir chegar às portas de todos os eleitorados. E muitos eleitores não querem ver ninguém, não querem candidato nas portas. Muitos eleitores detestam candidato tendo na porta. Não querem. Querem ouvir a proposta, mas não querem que vão para lá. Muitas vezes tiram o sono, atrapalham o sono, muitas vezes é uma conversa, muitas vezes ele não está muito bem naquele dia e, de repente, tem que receber candidatos. E aí fica muito difícil uma boa parte do eleitor não quer saber de candidato nas portas. Então, por isso a importância de usar as redes sociais com vídeos, áudios e, principalmente, vídeos. Principalmente, vídeos. para que chegue até o eleitorado com propostas claras para que ele possa ser convencido. Aquelas pessoas, como eu já falei, de 500 a 800 pessoas que são vulneráveis, por exemplo, aqui em Morro da Fumaça e aí onde você está na sua cidade também deve ter uma parcela que você tem que ter conhecimento para saber onde é que estão os votos vulneráveis. e você trabalhar através da rede social, você que é candidato ou que é pré-candidato, que vai ser candidato ou você que é apoiador, precisa ter a lista, precisa ter pelo menos conhecimento de quem são eles para poder buscar esses votos. Buscar esses votos. Porque aqueles que estão filiados nos partidos, aqueles que já estão em campanha, não vão mudar, por mais propostas que você leve. Tanto é que, tanto aqui em Morro da Fumaça ou aí na sua cidade, você já tem um número de, um número já visível de pessoas de como acontecem as eleições. É sempre muito parelha, né? Sempre a diferença é muito pouca de votos. E a diferença, quando acontece essa diferença maior ou dá a margem de voto para um vencedor, é justamente essa faixa vulnerável de votos que não sabem quem votar ou recebe algum favor através de favores ou então não tá nem pra coisa, mas ele tem celular, ele tem internet em casa, ele tem computador, então ele automaticamente no período eleitoral, queira ou não, ele vai estar recebendo mensagem o tempo todo no seu celular e vai despertar curiosidade nele. Vai, porque ele, se a eleição é igual qualquer outra, porque nós, esse pessoal que estão ali entre oito, 500 a mil, por exemplo aqui em Morro da Fumaça, na nossa cidade, de 500 a mil votos, de 500 a 800 votos, são pessoas que vivem no sistema de massa. Todos pensam quase a mesma coisa, ou seja, eu não tenho interesse pela política, mas no entanto, aonde tiver uma campanha mais bem feita, eles vão votar pra não perder o voto também. Então, informação, 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 chegou a época, então, o momento de os candidatos, os partidos voltarem os olhos para esse novo momento da política, porque mudou, mudou. Agora, essa visita do corpo a corpo é importante? É importante, mas depende muito agora, porque o que vai valer mesmo são as informações através das redes sociais, além de ser uma forma mais barata, ela chega muito mais rápida. Questão de segundo, tendo uma boa equipe de compartilhamento, uma boa equipe de assessoria, de assessores, uma equipe de distribuição de conteúdo, certamente vai fazer a diferença muito. Hoje, 100 votos a mais do que aquilo que estava previsto, ou seja, buscado 100 votos que não estavam na conta, esses votos são importantes, isso não para eleger um vereador. E o prefeito, claro, não é diferente, é a mesma coisa, acontece da mesma forma. Por isso, o momento é a rede social. Quer fazer uma campanha barata? Você está pensando em participar das eleições? É pré-candidato? Está montando uma equipe, estou escolhendo, mas não escolheu? É bom tomar a frente, é bom já se decidir, definir que você é pré-candidato já para começar a campanha. O que você não pode é sair por aí dizendo que é porque eu voto em mim, porque eu voto em mim, porque eu quero o seu voto. Não, nada disso. Você precisa, nesse momento, se apresentar e se apresentar bem para que a sociedade possa ter uma ideia de quem é você para poder votar em você. Eu estou me referindo aqui para o Morro da Fumaça, mas olhe para qualquer lugar do Brasil, enfim, aonde você estiver. Dá uma olhadinha aí, faça uma análise aí da sua cidade e comece a trabalhar, porque o momento é agora. Não espere esse negócio, vamos parar com essa cultura que acabou, tá? Quem tinha um cidadão, o Pedro do Violão, Pedro Silva, um homem muito querido aqui pelos apreciadores de Terno de Reis, ele dizia daqui a pouco é mais tarde, daqui a pouco é mais tarde. Então, não perca tempo. O momento é agora de você entrar na pré-campanha, de se apresentar, de formar equipes, porque na hora que entrar o período eleitoral você não vai ter tempo para nada. Por exemplo, em Morro da Fumaça, aí na sua cidade, não sei onde você está, mas aqui na nossa cidade são nove vagas na Câmara de Vereadores. Nove vagas na Câmara de Vereadores. Se são nove vagas na Câmara de Vereadores, então, você imagina, cada partido vai ter pelo menos dez candidatos a vereador, deve ter quatro ou cinco partidos que vão ter sua nominata, então, só serão muitos candidatos a vereadores para a população escolher nove vagas. É muito pouco o candidato para a população eleger, né? Então, são muitos candidatos para poucas vagas. São muitos candidatos para pouca vaga na Câmara de Vereadores, então, a eleição, mais do que nunca, é disputadíssima. E vai ganhar as eleições, vai chegar, vai conseguir os votos necessários. Quem passar as informações para o eleitorado, a informação mais clara, mais convincente. Mais convincente. Porque até mesmo aqueles que tiver informação, mesmo que ele receba alguns favores de outra pessoa, ele vai porque a mente recebeu a informação e a mente começa a dirigir ele para aquele local. É assim que funciona. É assim que funciona. E não há tempo, não há tempo de você chegar em todas as casas. Não há tempo de você chegar em todas as casas. Você precisa chegar através do melhor sistema que tem hoje, que é, quer ou não, a rede social. E através de conteúdos, bons conteúdos, porque antes dele ser uma coisa, e você também, de repente, se você vai entrar em ingressos na política, não quer ser vereador ou prefeito só por um mandato. Então, pensa naquilo que vai prometer, ou o compromisso que vai assumir, porque você vai ter que cumprir para poder fazer valer aquilo que você disse. Então, é uma pré-campanha. Daqui a pouco entra no período de campanha, período de legislação de campanha. Só que depois existe o período de cumprir com as promessas que foi feita para a sua população. Por isso, tem todo esse trabalho. Tem alguém aí, Raul? Vamos lá. Vamos ver quem está ali. Cida da Silva. Um grande abraço. Muito obrigado. E Claudecir Silva, muito obrigado a você. Muito obrigado aí pela companhia aqui conosco. Olha, eu quero lembrar você, para você que é candidato, você que é aqui de Morro da Fumaça e da região, você que é pré-candidato, a TVR Sul montou um estúdio sensacional de gravação. Isso mesmo. A TVR Sul não se envolve em campanha política para esse ou aquele partido. A TVR Sul fica neutra nesse processo. No entanto, a TVR Sul monta um estúdio paralelo para atender os partidos políticos que queiram gravar os seus conteúdos. Pois bem, se você quiser entrar em contato, pode entrar em contato aí então com a TVR Sul pelo 996-466-6868 e você já pode ter informações. Portanto, o estúdio completo para você gravar áudio e vídeo, a TVR Sul está disponibilizando para você num estúdio paralelo onde você consiga, dessa forma, gravar o seu trabalho, sua campanha eleitoral. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, eu volto. Quando é que nós voltamos? Rala, amanhã? Voltamos amanhã? Amanhã é sexta-feira? É, voltamos amanhã. Então amanhã nós voltamos então com mais um programa a partir das 9 horas da manhã aqui na TVR Sul. Gente, hoje, Ah, falando por aqui sobre o novo programa Bola Rolando. Então tá. Olha, o novo programa Bola Rolando ele vai ao ar nas segundas, quartas e sextas, às quatro e meia da tarde e dessa vez com a volta do Cauã Coelho numa parceria com Bruno Matiola. Tá certo? Então, segundas, quartas e sextas, quatro e meia da tarde, programa Bola Rolando e nessa sexta-feira já tem programa amanhã já tem, Rala. Amanhã já tem, às quatro e meia, já tem programa Bola Rolando aqui na TVR Sul, às quatro e meia da tarde com a volta do garotinho Cauã Coelho e Bruno Matiola. Sensacional. Você certamente vai ter todas as informações esportivas tanto aqui de Morro da Fumaça, da região, do estado, do Brasil e do mundo. Tá certo? Então tá bom. Um grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.